Oi pessoal, vim trazer para vocês aqui uma dica bem bacana, duas rasteirinhas, uma é uma sandalinha e outra é uma rasteira que eu comprei no Mercado Livre e gostei do preço, achei bem bacana e vim passar aqui a dica para vocês. Essa rasteirinha eu comprei no Mercado Livre, vou deixar aqui o link para vocês, eu paguei 49 ou 47, não me lembro, mas não chegou a 50 reais, gostei muito, achei a qualidade muito boa, ela tem até um aqui fofinho, sabe, aqui na parte de baixo, ela é meio, sabe, acolchoadinha, gostei demais, achei a qualidade muito boa, achei o preço bom, Ela é bem levinha, a única coisa que eu achei assim, que ela é um pouquinho dura aqui, mas nada demais, gostei muito, achei um preço legal aqui, a gente sobe mais para cima, desce mais para baixo, sabe, fica bem bonitinho, a gente pode modificar aqui, gostei demais dessa rasteirinha, gente, dessa sandalinha, achei um precinho bem bacana E é costurada mesmo, olha, tá vendo, não é colada, tá vendo, de uma qualidade muito boa e indico para vocês, vou deixar o link do vendedor aqui E também comprei essa outra aqui, que eu me impressionei muito também, só que eu achei que ela era tipo um verdinho, mas ela é meio amarela, mais para amarelo, sabe, mas gostei, achei linda Comprei como verde limão, aí no vídeo tá parecendo mais verde limão do que pessoalmente, sabe, mas mesmo assim gostei da cor, né, mas o produto é muito bom, ela é costurada também É dessa marca aqui, Thumb Choice, e muito bonita, muito boa, muito bem acabadinha também, gente, olha, muito bem feitinha E olha só, aqui é tipo um corinho fake, né, e o trançado dela, perfeito, olha, muito boa mesmo, gostei demais Mas fica super bem no pé, aqui, ó, é uma costurinha branca, ela não está soltando, descascando o couro, não, gente, é uma costura branquinha, olha É mais um detalhe da rasteirinha Muito bem feita, gostei demais, nenhuma das duas tem aquele plástico aqui, que é mais para, que o pessoal usa para, para o pé, né, para não, para não estragar, né, aqui a parte da rasteirinha Não sei para que que é aquele plastiquinho, e eu detesto, meu dedo fica escorregando, eu não gosto Essa não tem, e a outra também não, gostei, amei que não tem, eu detesto aquele plastiquinho que fica aqui, sabe, eu não gosto Então, gente, olha só, essa é a dica de hoje para vocês, essas duas rasteirinhas, olha, essa é tipo um chinelinho Ó, muito, muito bem feita, e essa daqui que eu amei de paixão, eu gostei dessa, mas essa eu amei demais Essa daqui, também, num precinho bem bacana Essa também não chegou a 50 reais, acho que foi 40 e pouco, eu não me lembro, gente, ou 30 e pouco, não me lembro Eu achei o preço bem bom, e a qualidade bem boa, e vim aqui correndo trazer para vocês essa dica Espero muito que vocês tenham gostado, um beijo para vocês, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo, tchau, tchau